Tinha fortaleza o aspecto de sombria desolação. A tristeza e o luto estavam em todos os lares. Comércio completamente paralisado dava às ruas mais públicas a feição de uma terra abandonada. Em forçada resignação, esperava-se que o tempo resolvesse tão angustiosa crise. A solução estava prevista. A varíola só se extinguiria quando atacasse o último indivíduo não imune. Apesar das semelhanças com a pandemia de covid-19, esses trechos foram escritos pelo farmacêutico Rodolfo Teófilo entre os anos de 1877 e 1879 no Brasil, o único momento documentado da história contemporânea do país e que uma quantidade tão grande de pessoas havia morrido por uma só crise. Foram cerca de 500 mil mortos naqueles três anos. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil em Londres, e vou contar a história da chamada Grande Seca, um evento global que afetou o Nordeste brasileiro durante o Império, mas depois foi quase esquecido no país, apesar de ter cobrado tantas vidas. Locais como a Índia, o Nordeste da China, o Sudáfrica e o Mediterrâneo foram, assim como o Brasil, duramente afetados por aquele fenômeno, que mudou o clima, principalmente no Hemisfério Sul. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E hoje o mundo está mais perto de entender o que ceifou tantas vidas há mais de um século. Recentemente, cientistas que investigam a Grande Seca revelaram que o que aconteceu ali foi uma combinação de pelo menos quatro eventos recordes. Um dos piores é o ninho de que se tem notícia, a redução das temperaturas do Oceano Pacífico Tropical, o aquecimento das águas do Atlântico Norte e uma oscilação de temperaturas no Oceano Índico, que afetou a temporada de monções. E tudo isso, pelo que se sabe até agora, aconteceu ao acaso. Na época, final do século 19, ainda não ocorria o que hoje chamamos de aquecimento global. Só que os pesquisadores também acreditam que a seca não foi a única responsável por tantas mortes. Ou seja, não dá pra botar tudo na conta de imprevisíveis fenômenos naturais. A seca recebeu uma certa ajuda de crises econômicas e más decisões dos governos nos lugares mais atingidos. Foi o que aconteceu no Brasil, mais precisamente no Nordeste. No começo de 1877, praticamente não choveu na região. O único registro histórico da estiagem foi feito na estação meteorológica de Fortaleza, no Ceará, que também foi a província mais afetada e acabou sendo o epicentro da tragédia. Sem ter como se manter, os moradores dos sertões começaram a se deslocar para as capitais, alguns de trem e outros a pé mesmo, em viagens de semanas. No caminho, eles comiam o que encontravam, tentando sobreviver. Raízes, cactos, carne de cachorro, de répteis e de abutres. Alguns morriam depois de ingerir vegetais venenosos, segundo os relatos da época. Na capital do Império, Rio de Janeiro, começavam a chegar os relatos do que estava acontecendo nas províncias do Norte, como eram conhecidas na época. Mas a maior parte dos políticos achava que havia um certo exagero e que as chuvas voltariam logo. Não voltaram. Os retirantes vindos do interior eram aglomerados em assentamentos criados para impedir que entrassem nas cidades maiores, como Fortaleza. Ali, eles viviam em palhoças, com péssimas condições de higiene, e recebiam porções de comida que muitas vezes já chegava estragada. Esses locais continuaram sendo usados durante os períodos de seca nas décadas seguintes. Eram chamados de abarracamentos, mas depois passaram a ser chamados de campos de concentração pelo próprio governo. Enquanto os deputados e senadores das províncias do Norte brigavam no Rio para conseguir auxílio financeiro, os governos locais brigavam entre si para saber quem se responsabilizaria pelos migrantes que se movimentavam pelo sertão em busca de alimento e ajuda. Um dos historiadores que nós entrevistamos descreveu a situação como uma crise de refugiados. Na época, políticos intelectuais defendiam que era necessário pedir que as famílias, mesmo famintas e já frágeis, trabalhassem em obras para que pudessem receber auxílio em dinheiro. Muitos chegaram a morrer pelo esforço. Para sensibilizar a alta sociedade das províncias do sul que poderia fazer doações, fotos dos retirantes eram feitas dentro de um estúdio em Fortaleza e vendidas como postais acompanhadas de poemas sobre a fome. Essa era a primeira vez que as vítimas de uma seca eram registradas em fotografias no Brasil. Foi aí que chegou a varíola. A doença, na verdade, já tinha aparecido em surtos menores na região que foram contidos. Já existia, inclusive, vacina contra o vírus. Mas o governo nunca tinha feito uma campanha de vacinação. E a população também resistia a ser imunizada. Os mortos por varíola nos abarracamentos na Paraíba acenderam o alarme de que a doença estava de volta. E o vírus encontrou ali as condições para se proliferar. Uma população debilitada pela fome, aglomerada e sem anticorpos. Os registros da época mostram que a doença seguiu o caminho das vítimas pelo Nordeste. Em Fortaleza, encontrou os assentamentos com famílias aglomeradas e famintas, que já somavam mais de 100 mil pessoas. A pouca vacina enviada do Rio de Janeiro era muitas vezes de baixa qualidade. Isso também contribuiu para que as pessoas tivessem medo de se vacinar. Os hospitais se encheram, os enterros eram diários. Uma das valas comuns onde as pessoas eram enterradas só seria descoberta em janeiro de 1994 por um grupo de operários que faziam uma obra de saneamento em Fortaleza, no bairro de Jacarecanga. Havia ali alçadas de pelo menos 15 corpos. Outras ainda estão por ser encontradas. Segundo os relatos do farmacêutico Rodolfo Teófilo, que eu citei no começo desse vídeo, a população teve que se contentar em esperar que os números de novas infecções e mortes caíssem naturalmente. Isso só aconteceu em 1879. Como vocês podem imaginar, os registros de mortos na época eram dispersos e nem sempre confiáveis. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros que investigaram esse tema a fundo estimam que pelo menos meio milhão de pessoas tenham morrido. Para se ter uma ideia, as províncias do Nordeste tinham juntas, na época, cerca de 4,6 milhões de pessoas. Só o Ceará tinha pouco mais de 720 mil. Na época, aquele número de mortes equivalia a 5% da população brasileira, de acordo com o Censo de 1872, que foi o primeiro a ser feito no Brasil e contabilizou uma população de mais de 9,9 milhões de pessoas. É como se hoje tivessem morrido 10 milhões de pessoas no Brasil. Muitos moradores da região acabaram sendo disputados como mão de obra para outras regiões do país. Os historiadores também se referem a essa seca como um momento que definiu muito do imaginário e também do estereótipo e dos preconceitos que o resto do país tem sobre os nordestinos. Analisando tudo isso hoje, é claro, é preciso lembrar que, na época, as condições eram bem diferentes das de hoje. Havia menos informação disponível, por exemplo, sobre uma seca daquela dimensão. Mas o pesquisador americano Roger Kuniff, que escreveu nos anos 70 um dos principais trabalhos sobre o que aconteceu no Brasil, cita alguns erros do governo. Ele diz que o sistema de comunicação brasileiro era ruim mesmo para a época. E isso dificultou o acesso das autoridades a informações precisas sobre o que estava acontecendo. Além disso, o governo imperial não conseguiu coordenar suas ações com os presidentes das províncias. A estrutura do estado, que era muito centralizada, impediu que os governos locais tivessem acesso a dinheiro para socorrer os necessitados até a aprovação de um auxílio emergencial. E mesmo quando o governo aprovou recursos, eles muitas vezes foram mal utilizados. Será que nós podíamos ter aprendido mais com a história? Os pesquisadores dizem que a grande seca foi uma sindemia, que é definida como um conjunto de crises simultâneas que pioram os efeitos uma da outra. É assim que eles também definem a pandemia de covid-19 agora. A gente tem outro vídeo explicando melhor esse conceito, dá uma olhada lá. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe aqui o seu like, comentário, compartilhe e continue nos acompanhando. E claro, recomende a gente para seus amigos e parentes. Tchau, tchau!